Chegou a época da gente curtir a nossa casa na praia. E não tem lugar que tenha coisas mais lindas para a gente deixar a casa linda como a Lovit. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Gente, olhem que coisa mais linda para a gente armazenar frutas ou verduras. Isso aqui eu acho o máximo. E olhem as bandejas. Olha aqui. Isso aqui faz toda a diferença para a gente colocar na maçaneta da porta ou de um armário. Esses vidros transparentes que são incríveis. Olha aqui. Aqui a parte toda é azul e branco que nos remete a essas situações mais traianas. Olhem que lindo isso aqui. Gente, para fazer uma mesa bem bonita para colocar ou frutas, docinhos, sanduíches. Essa linha aqui de olho grego também é incrível e ela é muito sugestiva. Ela tem desde a toalha, os jarros. Olha aqui, olha. Olha a graça disso aqui. A almofada, se você quer dar aquele up na sua casa e não sabe nem por onde começar, a almofada sempre é um recurso incrível porque ela muda totalmente o ambiente. Vamos para cá. E eu quero finalizar com essa linha aqui no bambu. E isso aqui. Gente, olhem o que é esse porta guardanapos com o guardanapo em conchas. Olha aqui, os porta copos. Enfim, tudo aquilo para deixar a nossa casa mais linda. Até, olha, um porta velas. Olhem que charme para a gente pendurar. E a gente espera, assim, com muito carinho que todo mundo aproveite bem o verão, porque o verão é uma época que a gente fica mais solto, que a gente quer tudo mais leve. E aqui na Lovit tem coisas maravilhosas para a gente deixar nossa casa prontinha para esperar a temporada de traga.